Uma interpretação de que o Gilberto pode voltar ao Brasil agora na metade do ano. Ele desembarca nessa quarta-feira em território nacional para um período de férias como campeão nacional, o Benfica se sagrou campeão no último fim de semana. Tem contrato até 2025, mas a tendência é que o Benfica não crie tantas dificuldades até pelo novo status do lateral direito. Como eu contei pra vocês, ele chegou a ser titular em boa parte da temporada e terminou o ano com 35 jogos, 4 gols e 1 assistência. Foram 17 jogos como titular, 18 na condição de reserva. Só que ele não joga como titular desde a 28ª rodada do Campeonato Português em 15 de abril. Dos últimos seis jogos da temporada, nem saiu do banco de reservas em quatro. E é isso que faz todo mundo imaginar que o Benfica vai estar mais propenso a aceitar uma proposta de clubes brasileiros. O Atlético Mineiro, o Flamengo, o Vasco, o Bahia e também o Botafogo em algum momento demonstraram a intenção de contratar o lateral direito. Essa é a hora. Pra fechar com o Gilberto, basta procurar o Benfica e abrir negociações. É óbvio que não vai ser uma operação simples, mas a tendência é de acordo por agora.